Começando aqui o primeiro desafio do Valentim, que sou eu, professor Valentim, sempre seduzindo, trazendo amor pra você que tá em casa. Se você tá vacilando, abre um pouco aqui o nosso peitoral, é sempre gostoso. Pode trazer aqui o pessoal que vai participar hoje desse desafio, dessa malemolência. Eu quase caí aqui no meu supino aqui, ó. Ó, Altair, meu personal. Tudo bem, Altair? Oi, prazer, Edu. Prazer, tudo bem? Ótimo ver você. Como que você tá? Fala pra gente aí, qual que é o seu desafio hoje? Vou pegar a barra aqui, fazer dois agachamentos, com a barra nas costas, tentar fazer o gol lá. Tá, tá, faz dois agachamentos, traz o agachamento aqui. Ó que gostoso, hein? Sentiu? Aí, quanto mais colocar peso, mais vale o ponto quando você fizer o gol. Quanto mais peso colocar aqui, de acordo com o número de peso aqui, é o número de gol. Tá bom, ó, temos aqui 10 quilos aqui, 3 na barra, mais 2 ali. Vamos fazer, quem é que... Vamos aqui mostrar o pessoal. Fala, Dom, tudo bem? Canal Boca. Tudo bem? Ótimo. Baseado. Alberto. Alberto, caralho, caralho, desmontou. Fala, Alberto. Não, Alberto. Fala verdade. Abaço pro Alberto Valentim, sempre seduzindo, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Mestre? Tem algum xaveco que você queira passar aqui? Ah, só vem em mim, porque é sempre sucesso, né? Isso aí é uma coisa robusta, uma coisa que funciona bastante no rolê. Ainda mais quando ninguém ouve ninguém. É lógico. Tá preparado pro desafio? Eu nunca perdi, né, nesse desafio. É verdade, você nunca. Nunca, nunca perdi. Até porque você nunca fez, é a primeira vez. Ah, mas isso não interessa. Mas não perco. Tá certo, então, Dom, prazer. Vamos tentar, vamos ver como é que vai ser, viu? Opa, tudo bem, Léo? Beleza? Tudo bem. Seu irmão me deu uma surpreendida, acabei até me saindo do personagem. Que abdômen é esse, cara? Se doem você, imagina em mim, cara. É muito músculo que tem aí. Como é que você tá? Tô bem, cara, e você? Preparado pro desafio? Tô sempre preparado pra agachar, cara. Agachar comigo mesmo. Então tá bom, quero ver você botando todos os pesos ali. Quanto mais peso, mais você faz de ponto. Se você botar muito peso e acertar embaixo do gol, da pouco a gente vai mostrar, você faz metade dos pontos, tá bom? Fechado. Chutar comigo mesmo também. Tá certo. Já levei. Obrigado, David Saconle. Tá, professor. Tudo bem? Tudo bem? Já jogamos junto? Não. Não, não tava lembrado agora. Minha cabeça hoje gira muito em seduções, então esqueci o que eu fiz no futebol. Como é que você tá, rapaz? Tudo certo, professor. Então o pessoal tá intimidado por ser um profissional aqui. O que é isso, cara? É. O pessoal tá acostumado com força aí, cara. É. Você vai ter que... Você se ferrou. Mais técnica do que futebol. É. Você fazia muito disso? Já saí perdendo. Você fazia muito disso no treinamento? Não tanto assim. É. Pouco menos. Porque na época você pegou um CT do Palmeiras que não tinha nem agachamento lá, né? Tinha sim, pô. Não tinha nem supino no CT do Palmeiras. Tinha sim, tinha sim. Hoje tá melhor. Fazer com cimento. Não, hoje tá melhor. É, agora hoje virou um negócio de outro mundo. Uma coisa seduzida. Até queria criar uma balada lá dentro. Falei, vamos criar uma balada dentro da academia. Tá muito perto. Ah, desculpa, Martina. Vamos pro desafio, então? Vamos lá, vambora. Então vamos ver quem vai começar aí. Leandro Boccalini passa os dias malhando as pernas, mas esqueceu de treinar o chute. O resultado, vocês veem agora. Tem que ser duas, né? São duas, né, mestre? É, vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos finalizar agora sem tirar a barra das costas. O problema dele é chutar. Não, tá tremendo, hein? Vamos lá, vamos lá. O problema dele é chutar. Opa, olha o equilíbrio. Também vocês estão tirando, vocês estão me colocando embaixo do sol, embaixo do sol com touca. Vamos lá. Segundo, vamos lá. Esse é o desafio 1. Eu sempre fiz na minha vida. Fácil, velho. Então, mas o questão é o seguinte, os caras me colocaram aqui, velho, e aqui é postura de canhoto, pra bater de rosca aqui. Ele não gosta de fazer nenhum ponto. Vai lá, vamos ver. Vamos lá, postura de canhoto. Finalizando. Volta aí. Só, dá uma olhada naquele ângulo ali, velho. Vamos lá, calma. Prepara. Dá uma olhada naquele ângulo ali. Errou. Errou, só tem mais uma chance, hein? Mais uma chance, vamos lá. Vai lá. Pensa na sedução, pensa no amor. Posso, professor? Vamos lá. Vamos lá, Vanessa. Fui. Que belo agachamento, hein? Que belo agachamento. E agora? E agora? E agora? E agora? Prepara. Aí, Ronaldinho. Opa! Beleza? Ele fez um total de zero pontos. Muito bom, cara. Gostei. Vamos para o próximo. Fala. Faz o próximo aí, que não está bem. Dom Pocalíri. Músculos de sobra. Futebol em falta. E uma coçada de saco de mestre. Vamos lá, Dom. Grande expectativa com você aqui, hein? Não, corneta. Era meu irmão que não fez nada. Sem corneta, hein? Irmão. Quase não consegui tirar dois fichares. Vai lá, quero ver. Concentrado. Os dois agachamentos. Aê. Já vai direto para a bola, primeira bola. E essa gemida faz parte do exercício? Eita, opa. Eita. Aí, concentrou. A gemidinha, vamos ver. Você vê gemida, Dom. Vamos lá. Segunda caixa. Eita. Agora vai. Tu viu? Agora vai. Olha o primeiro ponto aí. Vamos lá. Primeiros pontos, hein? Correu, bateu. Aê, beleza. Mais uma. Abaixou. E a gemida. Falta a gemida. Gemida é ponto. Gemida com certeza é ponto. Que moleque figura, meu. Vai lá. Vai lá, hein? Posição. Bateu. Oh! O que é? O que é? Atrevi, depois pauta aí. Estamos juntos aqui, eu falei. Como ele acertou embaixo, só para falar para você, Dom. São 15 pontos que você já largou na frente, parabéns. 15 pontos menores. Falei que eu não perco nisso. Até meu. Quem tem mais, tem 15. Quem tem mais, tem 15. Quem não tem, corre atrás. Alberto Valentim. Muita sedução, futebol e malevolência para dar e vender. Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês como é que faz a articulação. Você é gássio. Você pega o quê aqui, ó? Posterior de coxo. Você pega bastante. Você vai dar o chute. Vamos lá. Vamos lá, então. Porra! Quase que ganhei as costas. Olha que beleza. Pô, minha última chance. Minha última... É verdade, só posso fazer 10 pontos. Já perdi. Eu já perdi. Pelo menos em segundo lugar. Não deu certo. Infelizmente, não deu. Valeu, rapaziada. Vamos agora para o David. Vamos ver como é que ele vai tentar tirar a vitória do Dom. David Sacconi. Único profissional desse desafio. Se ele não impor respeito, ninguém mais impõe. Bora! Agora temos... Vamos lá. Agora é o David Sacconi. Quero ver. Temos um atleta aqui, né? Faz facilidade. Vamos ver. Será que ele vai tirar? Vai tirar seu título? Não vai. Como eu disse, eu nunca perdi. Não vai ser dessa vez que eu vou perder. Agacha direitinho. Agacha certinho, mas não acho. Vamos ver. Vamos à distância. Desafio do Valentim, hein? Vamos lá. Aí correu, bateu. Olha só. Você vê que ele bateu. Parecia que não tinha nem peso nas costas. Quem que chamou esse cara aqui hoje? Tem peso sim. Mas eu acho que o Kim. Mas eu acho que o importa ou o importa ou o contra. Nessa vitória você já teve aqui. Beleza. Bela postura. Vamos lá, David Sacconi. Correu, David. Tá bem. Tá bem. Perdeu a manha. Perdeu a manha. Perdeu o pé. Tá acostumado com gol profissional, né, David? Exatamente. O que não dá para ele, não. Lembrando que se ele errar essa bola, você já é o campeão. Então, agora. Bola de segurança. Segurança, hein? Pelo menos para deixar a expectativa até o final. Opa, ei! Nananana! Tem que pedir o VAR! Tem que pedir o VAR! Vamos pedir o VAR! Tem que pedir o VAR! Põe o replay aí! Opa, ei! Nananana! Olha o juiz! Foi gol! Vamos fazer! Só pra dar uma graça até o final aqui! Pegou na rabiolinha dela! Meteram a mão em mim! Tô triste! Mas agora... Com a glória em Deus, força de Jesus... Vitória é minha! Vitória é do Dom! Aí, olha o Dom! Olha o vencedor aí! Dom fez 15 pontos porque carregou 30, mas acertou embaixo! 30 dividido por 2 é igual a 15! David fez 10 pontos porque carregou 20, mas acertou embaixo! Ou seja, 20 dividido por 2 é igual a 10! Leandro e Alberto não acertaram! Eles estão focados apenas na sedução! Vitorioso aqui! Parabéns, Dom! Falei, graças a Deus! Sempre com responsabilidade! Conseguiu plantar a bola lá dentro! Fé em Deus! E é isso! Você acabou de ganhar um vale! Um vale crossfit na academia do Alberto! Você que curtiu aí, compartilha! Curte o canal também, comenta! E dá sua ideia também de qual desafio que a gente pode estar fazendo aqui da próxima vez! Toda semana um vídeo de desafio gostoso, malemolente e eu vou seduzir o Brasil! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.